Continuando exatamente de onde terminou o outro vídeo, o Poseidon estava falando sobre o bastão, os orbs de energia lá, que seriam as maçãs do Éden, que é o que eles chamam de dispositivo e isso, e acabou bem no vídeo passado, acabou bem quando ele estava falando que você e só você poderia ser o guardião desse bastão. Daí já é a continuação direta daquela frase lá, não perdeu nenhum diálogo. Quando fizermos isso, as cornetas vão gritar e os animais serão libertados, humanos do anel de Porion saberão que devem correr para os barcos, eu garanto, eles vão escapar. Se afundarmos a cidade comigo aqui, eu vou morrer também. Não, você é o guardião do bastão, ele vai protegê-lo. Infelizmente para você, esta não é sua forma. Você mesmo disse, Juno e Aeta nunca vão desistir, eu já vi esses laboratórios e os experimentos deles. Só há um jeito de acabar com o sofrimento aqui, destruir esse lugar. Acho que sei onde eu devo ir. O que é o Gabriel? É o dilúvio, né? 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 Mas com o tempo, você precisa aprender que a sua força flui de dentro de você Então, o que foi tudo isso? O que você vivenciou são ecos de memórias, distorcidos, mas não menos reais Memórias de memórias? Do Zissou? Algumas minhas, né? Inclusive, na minha época de casta, eu tentei levar equilíbrio para Atlântida, mas não bastou Você? E agora você? As minhas, as minhas, as minhas, as minhas, as minhas provações me obrigaram a rever meu avô, Phoebe, Brásidas e até o Pilar E ao fazer isso, você passou por uma lição valiosa O bastão tem o poder de prolongar a vida Esse não é o seu papel Você deve aprender a dizer adeus de novo, de novo E deixar a morte levar o que for dela Eles serão... reais? Eles estão sempre com você Então, sim, você terá que deixá-los partir, mas isso será outra provação Minhas provações no Elysium causaram destruição e revolta Não você, e sim Persephone Ela governava controlando seus domínios com ordem exacerbada Assim, você viu que o governo dela estava condenado ao fracasso No submundo, eu fui obrigado a suportar um reino de puro caos De fato, Hades era um rei que convidava esse caos e a devastação que acompanhava Mas fique ciente, você terá de suportar um sofrimento bem maior antes da sua morte chegar O Elysium e o submundo estavam condenados Mas em Atlântida Até pensei que eu e Poseidon faríamos algo de bom Mas lá você descobriu o que os Isu realmente são Falhos Não importa quantas vezes eu vejo aquele eco de memória A destruição sempre chega ao meu lar Estou pronto para ir Você está? Estamos conectados, afinal Você viu Persephone governar pela ordem, Hades pelo caos e até provou o gosto de governar pessoalmente em Atlântida Foi um desastre Você viu que nenhum caminho leva um guardião ao poder Pelo bastão, você tem a habilidade de deixar este mundo de joelhos Mas seu papel não é esse Sua força deve ser usada para conter o poder do bastão Para protegê-lo, guardá-lo Minha Máter uma vez me disse que fui enviado pelos deuses para proteger o mundo Dê minha palavra a ela E agora Dou-o a você Enquanto a sua palavra, herdeira das memórias Você deve acordar e se redimir antes que seja tarde Ou você é quem vai despedaçar este mundo Agora acorde O ser invasor encontrou você Acorde Agora Acorda aí vai Dorme não Dorme não Não Cadê você? Falando sozinha Não 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 Você só não sabia que eu já estava ouvindo há bem mais tempo Desde quando você achou o livro de Heródoto O qual deve ter roubado das pesquisas dos tempais Abstergo Abstergo é genocida e você não passa de uma máquina de matar deles Uma afirmação justa Mas e a equipe Sigma que deixou a Shin para que te encontrasse? Você matou eles Olha Olha Eu vi os seus arquivos no banco de dados da Bisteiro Eu sei da Helena Se você soubesse o que o bastão pode fazer Não fale uma palavra sobre ela Então esquece Estava tentando negociar Não há negociação O artefato vai vir comigo Você não tinha o direito de fazer o que fez com a Diana Seu alvo devia ser eu Você sempre era a próxima da lista Mas hoje eu vou te arriscar Essa parte eu não entendo muito porque Não joguei todos os outros jogos da franquia Você mesmo ia arrumar Otsu? Isso acabou De fato O mundo lá fora está chegando ao seu inevitável fim Não vai mais importar de qual lado você está Vamos Entregue o bastão Não importa Eu sempre serei um assassino E se você quer o bastão Você vai ter que tirar ele de mim A primeira vez Desta forma A primeira vez Agora eu Adivine Você nunca Ou seja Em teoria Já que eu estou com esse bastão Eu sou imortal De fato 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 Quer saber o que eu mais gosto nesse bastão? Não se valore. É a... imortalidade. Mesquinha. Até o fim. Para mim, senhor Beryl, tanto faz você vivo ou morto. Só quero você fora do meu caminho. Aceite. Os templários perderam. A Leila é brava, hein? O cara tá vivo ainda. Alte-2, responda. Alte-2, responda. Atlântida foi comprometida. Minhas piadas. Aleteia? Aleteia! Ah, Leila, pense. Seu comentador está quebrado. Vamos pedir ajuda. Víquo. Eu sinto muito. Nós vamos ficar juntas de novo Um dia Está lembrada daquela noite Que ficamos bêbadas E você quis dançar, mas eu disse não Na próxima vez Vou dizer sim E eu prometo que eu vou gostar da sua comida horrível Vai ter uma próxima vez Né? Vi O seu fone Alguém está me ouvindo? Victoria A gente vinha tentando achar um jeito de forçar a comunicação Perdemos todos os sinais vitais e aí Alana Sou eu Leila Como? Esse é o canal da Victoria Onde ela está? O que está acontecendo aí embaixo? Você terminou as provas? Sim, temos o bastão Eu terminei as provas, mas... Isso é incrível Um genuíno artefato e su Sobre o controle dos assassinos Isso muda tudo Eu não estou no controle, Alana E nada mudou O Tzuberg é um intruso Ele está na sala do trono comigo Eu vou explicar tudo, eu vou explicar tudo, mas os templários sabem o que estamos fazendo e estão atrás de nós Eu preciso que você me tire daqui Com você? Com você? Você está bem? Nós lutamos Ele desmaiou, mas está estável Não me obrigue a ir olhar para ele, por favor Você não matou ele, não é? Não Ele está vivo Aguente firme, Leila Estamos chegando aí, mas pode levar um tempo O que você vai fazer? Até vocês chegarem Eu vou voltar para o ânimos Tem muitas pessoas para quem eu tenho que dizer adeus 438 1 antes de cristo Foi o início da guerra que passou no jogo Quero pelo poneso E depois da guerra que passou no jogo E eu tô aqui em cefalônia Aos pés da estátua de Zeus Vamos visitar o meu casebre Se eu não me engano ele ficava Por aqui Nessa área Vamos ver se eu acho minha casa Não, aqui é a cidade Não vai estar aqui Ele é uma caverna Não, aqui não vai estar Vamos ver se eu consigo achar com a águia Vamos ver se eu não me engano Mas tem uma construção ali, eu acho Mas não é aquilo ali não Ali também não é Acho que era o meu casebre Deixa eu ver onde fica a fazenda do Marcos O vinhedo fica aqui Acho que é nessa região Tipo, nessa estrada aqui, tá ligado Aqui é o velório, acho que foi queimado Por causa da doença Ali na direita Acho que fica pra lá Na direção do Mar Ali é o vinhedo Então fica nessa direção Tenho quase certeza que fica nessa direção É aquilo ali Não, é uma casa abandonada Aqui é a cidade Aqui é o vinhedo Que daí eu tento lembrar Tá aqui é o vinhedo, né? A parte alta do vinhedo é aqui Então a minha casa Acho que era pra pôr ali aqui Acho que é mais fácil pesquisar Pera aí Deixa eu olhar meu primeiro vídeo Episódio 1, piloto Vamos dar uma olhada E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver o que tem aqui É a estátua de Zeus Vamos ver pra onde o Icarus foi Passou pras plantações Trouxe uma floresta Passou por um riozinho Pegou um peixe Passou por umas ruínas Desceu uma estrada Viu a ilha do outro lado Deu a volta Ah, minha casa Minha casa fica bem próximo da costa Por isso que eu não achei Minha casa Acho que não é Acho que não é Acho que não é Aqui é a casa abandonada Acho que ela fica Por aqui Eu tenho quase certeza Que ela fica Por aqui Vamos dar uma olhada A estátua de Zeus Aqui Icarus passou mais ou menos Por aqui Deixa eu ver Era pra ele passar por uma ruína Oh Aí não Deixa eu ver Onde que tem a ruína Não Cara, não é aqui não Ó A estátua de Zeus Tá E fazer o caminho Que o Icarus fez A estátua de Zeus Tinha uma explantação Cadê essa explantação? Essa explantação ali embaixo Tenho quase certeza Que foi ali Que ele passou Ele veio pra cá Passou por alguma ruína Passou por alguma ruína Mas também passou por um rio Aqui não tem nenhum dos dois Cara, tá complicado De achar essa casa Deixa eu continuar vendo o vídeo Então A Jenço De achar que oito De achar que oito Ele vai chegar E vira A A A Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que eu não mostro o mapa no começo? Nossa, eu não mostrei o mapa que eu assisti. Estou tentando me localizar. Meio que a estátua de Zeus está olhando para a direção onde eu tenho que ir. Acho que eu estou indo na direção contrária. É, estou indo na direção contrária. Estou dizendo que está olhando para o outro lado. Espera aí. Calma lá. Vou descobrir onde essa casa fica. Eu já esqueci. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vinheta de Marcos está aqui. Só que eu vou dar a volta. Deixa eu ver. Vinheta de Marcos está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pega essa estrada então. Então... Ah, agora eu estou reconhecendo esse pilar. Está ali. Não, aqui é a ruína. Espera aí. Vamos lá. Minha casa está perto. E aí. Ali no final. No final da estrada. Achei. Pra que que o jogo começou? Legal. Eu acho que tava do outro lado da ilha o bagulho. É engraçado, ó. Eu tenho uma casa aqui e eu tenho uma outra casa aqui, no Idia Jônico. Já vamos lá também. E tem uma casa em Sparta. Tem três casas nesse mapa. Tchau. 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 Ainda tem as marcas de chamas. Ai, que legal. Conta a da batalha que teve. Então ainda eles não se recuperaram. Olha, tudo destruído. Algumas pessoas estão ali ainda. Pelo menos. E a última casa é a de Esparta. Aqui em Laconia. Arquidamo Rei. Marco Rei. Porque minha casa era próxima do Salão do Rei. Tem dois líderes que você não consegue matar. De Esparta. Que é o Rei Arquidamo. O outro você mata. O Fantoche. E o Pericles que é o de Atenas. Só que ele acaba morrendo depois. Mas não é você que mata. Se você faz esses dois. De resto você pode matar todos os outros. Deixas. Ahhhh. Ah! Ah, era aqui minha casa? Deixa eu verificar Era, era isso daqui, né? Tenho quase certeza Que era aqui Era aqui mesmo E a última casa A InSpart É isso Lar do Cilar Deixa eu desmarcar Aqui Pronto